Boa tarde a todos. A venda número legal sobre a proteção de Deus iniciaremos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nome do senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 22ª sessão extraordinária que iniciada às 10 horas e 30 minutos foi encerrada às 11 horas e 43 minutos. Obrigado, deputado. Lida e aprovada a ata, passa para o expediente inicial. O nobre deputado escrito é o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, dos trabalhos que agora se inicia, do expediente inicial, deputado Rafael Nobre, senhor deputado Valda Seasa, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado Valda Seasa, ontem eu tive a triste notícia do falecimento do grande jornalista, mas que eu chamo do grande fotógrafo, Evandro. Porque assistiu o Evandro fazer coberturas fotográficas desde que eu era muito jovem e participava ativamente do movimento estudantil. Período 66, 68. E naquele momento histórico, lutávamos para a redemocratização desse país, nossa palavra de ordem era abaixo a ditadura, e estávamos na rua constantemente e protestando. E esses protestos, em geral, se transformavam em embates com as forças da repressão que geravam cadeias, processos e etc., dos estudantes que se rebelavam com a ausência de democracia nesse país. E o Evandro estava sempre com a sua máquina a cobrir, para os mais diversos jornais, tudo o que ocorria. E tem uma foto, em livro publicado por ele, da famosa Passeata dos 100 mil. E nessa Passeata dos 100 mil, debaixo da faixa do protesto, está lá o rosto do então jovem Luiz Paulo. Naquela época, possivelmente, no entorno de 22 anos de idade, quando cursava eu a escola de engenharia. Mas estou dizendo isso porque o Evandro morreu com 88 anos de idade e foi festejado por toda a mídia escrita, falada e televisada, porque ele perpetuou as mais diversas lutas enquanto viveu, em livros, em coberturas jornalísticas, mas também pela sua atuação em fotografar também momentos do cotidiano do nosso povo, com as suas mais diversas expressões. Então, é mais um que se vai, onde, a cada dia, a gente está sempre registrando perdas de figuras de excelência da nossa sociedade. Então, eu queria deixar aqui os meus sentimentos, o meu pesar pela morte do grande fotógrafo Evandro. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, mudando de um polo para outro, nós vamos abrigar aqui, na cidade do Rio de Janeiro, a cúpula do G20. é um evento de grande significação para a divulgação da marca Rio. Porque não é à toa que os representantes do G20 escolheram o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro para ser a sede da reunião da cúpula do G20. E, esta reunião, eu queria aqui marcar duas grandes linhas de interpretação. Primeiro, na área da segurança pública. Dia 18 e 19 de fevereiro, será feriado no Estado, no município, inclusive, também na Assembleia Legislativa. Para a cidade e a região metropolitana, em tese, ficar com pouco trânsito e adormecida, isto é, sem vida, forte. o aeroporto, e as instalações que abrigarão o G20 serão no MAM, no Museu de Arte Moderna, que no início do Aterro do Flamengo. O aeroporto Santos Dumont não funcionará, e sim, o Galeão, e o próprio Aterro do Flamengo vai ser bloqueado. E, será decretado uma GLO, o que permite que as forças militares de Exército Marinho e Aeronáutica também tenham atuação no evento. Isso já aconteceu em outras épocas, aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. A última vez foi na gestão do presidente Temer. E o que caracteriza essa necessidade de uma plena segurança? No meu entendimento, a existência hoje, não somente no Estado do Rio de Janeiro, mas estou falando dele especificamente, de um Estado paralelo. Estado paralelo, onde impera o crime, com as suas diversas facetas, ora como narcotráfico, ora como milícia, ora como junção dos dois, ora como escritório do crime, não importa o rótulo, mas esse Estado paralelo e o fenômeno da anomia são realidades cada vez mais fortes no nosso Estado. E tanto é verdade que o presidente Lula convocou os governadores a semana passada, o governador Cláudio Castro esteve presente, para discutir a PEC da Segurança Pública, que pretende dar atribuições mais densas a união no combate à criminalidade. Até porque o que é sabido por todos, contrabando de armas e drogas entra pelas fronteiras e que tem dever de fiscalizar as fronteiras é a união. E o Rio de Janeiro, em termos de droga e arma, é Estado consumidor, mas também é via de saída das mesmas, pelos seus portos e pela sua capacidade de ter grande parte do seu território tangenciando o Oceano Atlântico. Dito isso, senhor presidente, é necessário de fato que tenhamos uma percepção da necessidade imperiosa de ter uma solução nacional forte com todo o respeito aos princípios federativos para debelar a questão da segurança pública. política. Afinal, não é falta de investimento, porque se o senhor olhar, senhor presidente, o orçamento de 2025, há de verificar que os gastos em segurança pública são um pouco menores que a soma dos gastos de educação mais saúde. então não é só falta de investimento. E, em princípio, quando você vai disciplinar o orçamento público, o principal gasto deveria ser educação e o segundo maior gasto deveria ser saúde. E segurança pública quase tangencia o gasto de saúde com segurança pública. mas, aproveitando o tema do G20, senhor presidente, muitas reuniões vão acontecer aqui no nosso estado para levar propostas para o G20. Ontem mesmo, participei da abertura presidida pela deputada Tia Ju, em nome do presidente Bacelar, lá no Palácio Tiradentes. aliás, vossa excelência estava lá, deputado Valdacé Asa também, deputado Valdeci também, sobre o G20 social, abertura desses trabalhos. Importante, não nego. E lá, tive a oportunidade de usar a palavra, eu me referia da necessidade de que fosse levada ao G20, com todas as letras, a necessidade de um cessar-fogo mundial. mundial. A Rússia invadiu a Ucrânia e continua em guerra, em massacre acontecendo, já fazem quase dois anos. Israel está em litígio permanente com Gaza já faz quase um ano. agora entrou em litígio e vice-versa com o Hezbollah, que ocupa o território do Líbano. E quem morre são os libaneses inocentes que não têm nada a ver com essa guerra. E já entrou o Irã e na semana passada já começou também o Iraque a se movimentar. E do outro lado, com Israel, tem os Estados Unidos. E atrás do Irã tem a Rússia. Ora, e o Brasil? Vocês perguntam, mas o Brasil, e o Rio de Janeiro, o que é que tem com isso? Tem tudo. Nós temos aqui colônia judaica, nós temos a colônia de Urbaneza, nós temos a colônia árabe, o Brasil tem uma mistura imensa. E essas pessoas que vivem aqui pacificamente, muitos com seus familiares lá, ficam em total desespero. O cessar-fogo é uma premência, não é para amanhã, não, é para hoje, é uma premência para hoje. Como discutir o futuro da humanidade, e vou me até decapouco às mudanças climáticas, sem a paralisação desse inferno para a vida das pessoas que é a guerra. ontem uma menina jovenzinha, uns poucos anos de vida brasileira no Líbano, morreu a função dos bombardeios. É esse o mundo que queremos? Então, isso é um assunto importantíssimo. Guerra não pode ser uma rotina na vida das pessoas, não tem nada de mais valor na face da terra do que uma vida, sob a ótica de qualquer religião. Então, essa missão de um cessar-fogo para uma negociação de paz tinha que ser já. Senão, se perde muitos, muitas horas em discussões e não se resolve a questão central. Senhor presidente, gostaria de aprofundar mais esse assunto, mas também sei que passei já dos meus dez minutos, Por isso, encerro, mas no expediente final, voltarei ao tema de tantas questões que são importantes para a cúpula do G20 discutir, que dizem respeito ao nosso país e ao nosso estado e aos nossos municípios, mas o cessar-fogo é a primeira delas. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum deputado inscrito, encerra a presença de sessão, iniciando a próxima após 15 horas. Obrigado. Obrigado.